Música Já participei no ano passado nesta prova, na altura não havia passeio de bicicletas, então meu filho Miguel sempre desparteci para uma prova no dia do pai, uma vez ainda é no Vito, corrida ainda é um bocadinho alto para o nível dele, por isso resolvemos vir a fazer bicicleta esta ano. Está à vista, não é? Foi ela que fez inclusive a inscrição, tratou tudo no site e por isso estamos aqui hoje. Já não é a primeira vez, mas deste ano foi ela que tratou tudo. Nós gostamos muito de andar de bicicleta os dois e nós também gostamos de estar juntos. Não é o dia do pai hoje, mas é a prova que celebra o dia do pai e temos aqui dois pupilos recentes que foram pais no final deste ano e hoje tínhamos que vir em grande número para o representar. É uma participação, é mais mesmo aqui o convívio também, é uma forma de cá estar também e mostrar ao meu pai que gosto dele. Venho com o meu filho, o pai está lesionado de joelho, por isso eu venho a substituir o pai e pronto, é levar a medalha para casa, eu dou a minha ao meu pai e o filho dá ao pai também. Esta corrida teve duas novidades, uma foi o passeio das bicicletas, gostei bastante, sinceramente gostei bastante. Outra novidade foi que foi uma corrida absolutamente verde. Este projeto muda-se, é isso mesmo, nós temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar os nossos hábitos de mobilidade. A bicicleta pode vir a ser e acho que deveria ser um bom veículo de transporte, não só para as escolas como para os nossos trabalhos e quem sabe não tenhamos dado aqui um grito de alerta para que todas as pessoas tenham mesmo mudado os seus hábitos de transporte. Estou a passar uma fase em que estou a produzir muito nos treinos, mas tenho refletido tudo, tenho trabalhado nas corridas e nas provas. E aqui a vitória veio ajudar-me a motivar um bocadinho mais para as próximas competições. O percurso é ótimo, a organização é excelente, o público também é bom. Foi uma corrida que eu tentei destacar logo desde o início, para manter uma classificação boa, que neste caso foi logo o primeiro classificado. Depois também tinha uma motivação extra, queria sair daqui com um bom resultado para dedicar um bom resultado ao meu pai. Foi muito difícil, foi uma sensação incrível correr com ele. O percurso fez-se bem, aliás o tempo acho que assim também ajuda um bocadinho, é melhor do que estar calor. E estamos aqui, bem dispostos, prontos para agora para um bom almoço, também faz parte. Viva a família Ribeiro e viva o dia do pai e a todos que neles participaram. O pai e o matizinhos têm muito gosto em participar e em ajudar a promover o atletismo, que é, quanto a nós, um desporto sustentável, que faz todo sentido. É com grande alegria que vejo a quantidade de famílias, a quantidade de pessoas que estão aqui a promover esta corrida. Nem o tempo conseguiu de mover essas pessoas de virem. Esta corrida não representa só a Corrida do Dia do Pai, representa todo um conjunto de associações no que diz respeito à família. A Corrida do Dia do Pai, na sua 16ª edição, é de facto um sucesso. Isto é um evento que, mesmo apesar do facto de ter mudado o seu percurso, as pessoas dizem presente. E, portanto, se hoje pensarmos que temos tantas corridas e tantos eventos e continuarmos com esta dinâmica e com esta força toda, só temos é que estar de parabéns e agradecer a todos quantos que confiam em nós. E, naturalmente, com o sentimento de que as pessoas que saíram de casa hoje não dão o seu tempo por tempo perdido, mas sim por tempo ganho.